Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Foram convidadas para esta reunião as Comissões de Direitos Humanos e Defesa dos Direitos da Mulher e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack. O presidente solicita que as deputadas e deputadas façam o registro biométrico no terminal biométrico. Registro biométrico no terminal. O presidente informa que estão... O presidente informa que para afirmar o compromisso com o papel oficial, o fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o Assembleia Fiscaliza da prestação de contas da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, processo no qual dirigentes de órgãos e entidades da administração pública e estadual comparecem às comissões desta Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento às demandas da população. Acesse o canal Assembleia Fiscaliza para receber conteúdo exclusivo sobre as reuniões no seu WhatsApp. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais no âmbito do Assembleia Fiscaliza a prestação de contas, considerando o período de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. A presidência informa e agradece a presença no recinto do Coronel BM Rubens Fernandes de Oliveira, diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, da Coronel BM Jordana de Oliveira Figueiras Daldegã, diretora de Relações Institucionais, do Tenente BM Flávio de Oliveira Barbosa, ajudante de ordens do Corpo de Bombeiros Militar, da Tenente Coronel Marcelia Isabel de Oliveira Camargos, chefe da sessão de operações do CBM-MG, da Tenente Coronel BM Cleia Gonçalves Mota, assessora institucional do Corpo de Bombeiros Militar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença também do excelentíssimo senhor Coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que já se encontra, compõe na mesa dos trabalhos. A presidência indaga o Coronel BM Erlon Dias do Nascimento, se está em condições de iniciar a sua apresentação. Está em condições. A presidência passa a palavra ao excelentíssimo senhor Coronel BM Erlon Dias do Nascimento, Botelho, que disporá inicialmente de até 20 minutos para sua exposição. Caso seja necessário, a gente prorroga o tempo à medida que houver necessidade. O senhor tem a palavra, comandante, fique à vontade. Obrigado, presidente. Queria desejar boa tarde a todos, em especial a vossa excelência, primeiro por nos receber. e termos a oportunidade de esclarecermos e prestar contas das diversas atividades atinentes ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Agradeço a toda a minha equipe aqui presente e, em especial, também a todos da equipe de apoio, a equipe de governo. E queria iniciar, então, a minha apresentação com o seguinte sumário. Acho que é lá para... Dá para ir passando aí, que eu acho que é aqui... Isso, beleza. Bom, então nós vamos discorrer dentro do nosso tempo em aspectos macro, com relação ao efetivo, em especial aí de um panorama específico de vacâncias, quadros, dos mais diversos quadros da instituição, os concursos em andamento e aqueles que estamos em caráter de realização, a especificidade sobre a jornada de trabalho, que eu sei que é um ponto extremamente importante. Congregamos alguns aspectos em suporte aos militares, uma preocupação muito importante com relação à saúde física e mental, ações correcionais e o planejamento, de uma forma geral, da parte logística, com viaturas, equipamentos e dois pontos específicos que são atinentes ao próprio corpo de bombeiros, que são os atendimentos ao período chuvoso e inserimos aí a questão da estiagem, que estamos em pleno início e, em especial, também treinamentos e formações. no que diz respeito ao efetivo, hoje, dentro do recorte que foi feito, temos um efetivo total de 6.014 militares, distribuídos entre 852 oficiais e 5.162 praças. Em especial, destaque do lado direito aí, os QORBM, que são 107 oficiais, que são os militares reconvocados e, da mesma forma, os QPR e BM, que são 262, que aproximadamente aí do nosso efetivo total, corresponde a praticamente 5, 5,2% do nosso efetivo, são efetivos reconvocados. Os demais são distribuídos especificamente dentro dos quadros específicos que a lei determina. Com relação ao efetivo, nós temos dois pontos a serem comparados. Primeiro, a lei do efetivo vigente, que prevê que o Corpo de Bombeiros tem um limite de 7.999 e, hoje, existem 6.014. Só que nós temos a questão do limite prudencial, que recuamos lá em setembro de 2015, e nosso efetivo em setembro de 2015 é de 6.112. Então, nós temos esse limitador. Se formos fazer o recorte com relação à lei do efetivo, o déficit, que já foi por várias vezes dito e falado, beira em torno aos 25%, mas, em termos reais, com relação à lei, ao limite prudencial, é praticamente 1,5 até 2% de forma variável. No que diz respeito às evasões, já é uma média natural da instituição, deputado, que nós temos aí uma média anual de 200, em especial em 2023 foram 191, e isso permeia principalmente os nossos pleitos de recomposição, que giram em torno de 200 a 300 militares de pedido a cada concurso. E o recorte até maio de 2024, nós temos aí, já em execução, 79 evasões na instituição. E por quadro, nós temos por quadro, nós temos oficiais, um percentual de 21%, correspondendo aí praticamente uma boa parte referente à lei do efetivo. Então, essa comparação percentual é de respeito à lei do efetivo. Oficiais de saúde, 36%. Oficiais complementares, que é aquela entrada através do custo de habilitação de oficiais, 29%, oficiais especialistas, 40%, é um número bem pequeno. Praças, 31%, com relação à lei do efetivo. Praças especialistas, 26%, o que, em forma geral, dá os 24%, quase 25%, comparativamente ou com desrespeito à lei do efetivo, de forma geral. Por quadro especificamente do que é o OBM, nós temos aí Coronel, com quadro existente ativo 14, que é o R3, total geral 17, nós temos os 17 já devidamente alocados, um déficit de 10%, Tenente Coronel, um déficit de 11%, de Major um déficit de 12,96%, praticamente 13%, capitão 16%, tenente, primeiro tenente, já um claro de 2%, e segundo tenente, que é a nossa porta de entrada, 17%. O QS, que é um número menor, basicamente o maior claro aí, principalmente tendo em vista a distância das turmas, vai se dar principalmente em capitão, nós temos 63%, e aí precisamos sempre rever os aspectos promocionais para que haja uma composição em cada ponto desse aí, especial, oficial superior, mas isso é feito de acordo com cada ano. Oficiais QOC, que é, como eu disse, a nossa entrada de CHO, a previsão de capitão 25%, hoje nós temos boa parte aí, ou seja, 50% deles reconvocados, 20% de déficit, primeiro tenente, 12,31%, segundo tenente, 13,98%. O QOE também são números bem pequenos, são vagas muito pequenas, mas são representantes da instituição, nós temos, não temos capitão, QOE ainda, temos primeiro tenente, cinco, cinco existentes, então não temos o claro, e segundo tenente, três previstos, um existente, e aí nós temos procurado recompor, principalmente nas vagas de oficiais especialistas, no custo de habilitação de oficiais, é uma forma de valorização. De praças também não vai mudar muito a questão do percentual. Subtenente, que é hoje um dos maiores claros, e interessante, deputado, que a gente tem, já vou para a nona CPO na instituição, e acompanhando de perto a CPP, hoje nós temos, por exemplo, um claro, um déficit de 36%, com relação ao previsto, mas praticamente não temos candidatos que preencham os requisitos para que a gente consiga promover a subtenente. Inclusive, é uma proposta até nossa desse ano que a gente consiga, inclusive, promover o maior número de subtenentes, até mesmo tendo em vista o claro. mas esbarramos em algum momento com a própria legislação, muito desrespeito ao intertício, mas estamos procurando fazer da melhor forma possível. E aí, primeiro sargento, está completo o nosso quadro, e aí o que eu falei da questão dos próprios requisitos para promoção à subtenente. Segundo sargento, um déficit de 26%, terceiro sargento, 40%, e o déficit de terceiro sargento, ele é importante porque ele abarca a entrada do CEFES na instituição, então ainda nós temos uma absorção do CEFES de maneira tranquila, isso vai ter um impacto, obviamente, daqui a alguns anos, mas isso vai depender muito dos aspectos promocionais que a gente tem. Então, com relação ao CEFES, pelo menos nos próximos dois, três anos, a gente tem ainda uma tranquilidade de absorver sem ter o impacto de fazer alguma medida que não seja de não promovê-los, ou de não convocá-los para o curso para que estejam em condições de promoção. No quadro de pastas especialistas, nós temos aí, da mesma forma, por mais que seja um número pequeno, mas a quantidade de subtenentes, o claro, é grande, mesmo que seja um número relativamente pequeno, mas só temos dois subtenentes especialistas, então a ideia é a mesma, que a gente consiga, dentro dos critérios já existentes, promover o máximo possível de subtenentes, para que a gente consiga realmente diminuir esse déficit. De primeiros sargentos, quase 50%, segundo sargento, 14%, da mesma forma, os terceiros sargentos, a possibilidade de absorver os CEFES, e os soldados de primeira classe, 44,34%, que dá aí um efetivo, um déficit de 26%. Com relação aos concursos, já é, estamos aí no quinto concurso sequencial, e para 2025 temos a previsão, já estamos em processo de edital na praça, 21 vagas, com previsão do início do curso, início do ano que vem, em 17 de março, também em fase de edital vigente, 291 combatentes, e a gente faz até a observação de que tudo é em função da evasão, então a gente vê que essa é uma prospecção tranquila, a entrada com relação ao número de vagas, ela vai ser atendida, sendo que dessas vagas a gente separou 12 especialistas para as diversas áreas, entre comunicações, programadores, mecânicos, saúde, músico, dentro da, com previsão de início em junho, do ano que vem, 2025, e também, numa inserção nova, fizemos aí, tivemos autorização para cinco do quadro de saúde, sendo dois enfermeiros, principalmente por ocupação de uma viatura que existe na Academia de Bombeiros Militar, cuja ocupação obrigatória tem que ser por enfermeiros, então nós vamos regularizar isso, e tendo em vista que o nosso último concurso de saúde foi única, exclusivamente, para nove médicos e um fisioterapeuta, agora a nossa prioridade é a inserção de psicólogos para acompanharmos aí a nossa tropa de uma forma geral. No que diz respeito à questão dos excedentes, nós tivemos no CFO desse concurso último, do edital de 26, nenhum excedente convocado, apenas um por medida judicial. No CFSD, que forma, inclusive, agora dia 12 de julho, nós temos, ou tivemos, uma inserção de excedentes de 17, que, na prática, foi reduzida a nove, porque oito desses candidatos preencheram vagas já de alunos que deram baixa no início do curso, então tivemos, na prática, nove excedentes, todas elas do sexo feminino, que era onde tínhamos excedentes naquele momento. E do especialista, apenas dois por mandato judicial, por determinação judicial, melhor dizendo. Com relação à jornada de trabalho, nós seguimos efetivamente o que prevê o nosso estatuto, fixa cargo horário, uma própria revisão que foi feita há poucos anos, no que diz respeito à cargo horário de 40 horas, e a lei complementar, 168, que fixa principalmente a questão das 160 horas no mês. Então, a nossa forma de compensação se dá. A cada 21 plantões, nós procuramos recompor 24 horas, sendo que essa recomposição de 24 horas, ela se dá em turno de 12 horas, e isso é uma explicação muito tranquila, porque hoje a nossa escala de serviço operacional, ela se dá 24 horas com 72 horas de folga e descanso. E, tendo em vista esses três dias, sempre quando há compensação, ela deve ser feita no turno de 12 horas, para que não haja um distanciamento muito grande do militar das suas atividades, uma vez que, se a gente conceder as 24 horas num plantão só, nós vamos ter um militar ausente do serviço operacional de sete dias ininterruptos, o que é muito prejudicial ao nosso serviço. E a procura da compensação, ela se dá preferencialmente nos 30 dias após o período apurado. E uma consideração rápida, com relação à jornada e à carga horária, como a nossa jornada, ou a nossa escala, é 24 por 72, é sempre com antecedência, a gente pode dizer que o Corpo de Bombeiros cumpre a questão da antecedência mínima de sete dias, até mais, até bem mais. Então, o militar tem ciência da sua escala, da sua escala de serviço, e a compensação se dá realmente dentro desse período de 30 até 90 dias, o que a gente prevê internamente. Claro, com uma ou outra questão, mas hoje nós temos muito pouco problema de compensação de carga horária, pelo menos que nós temos ciência, e quando temos, adotamos as providências adequadas para que tão logo seja possível. Claro, temos, sim, militares com carga horária a serem compensadas, então, existem algumas políticas importantes, na qual, por exemplo, o segundo esforço, que é a atividade administrativa das unidades, muitas das vezes eles cobrem um serviço operacional para que esses militares consigam ter a sua recomposição da carga horária. Isso vai depender muito das unidades que têm a capacidade de fazer isso. Com relação ao suporte aos militares, e o senhor pode ter certeza que essa é uma... Boa tarde, deputado Zella Viola, prazer tê-lo aqui. A gente tem uma preocupação, desde que eu assumi o comando da instituição, e a gente tinha percebido, não só a nível do Estado ou do país, um número de suicídio, em especial da segurança pública, de forma, pelo menos, mais crescente, nós procuramos, sim, desenvolver algumas ações, em especial, juntando a nossa equipe dos GTOs, que são grupos operacionais de estudo, que tratam, por exemplo, do nosso atendimento ao suicídio, para que também focássemos de forma interna, para que juntássemos essas duas temáticas, para que a gente pudesse desenvolver algumas ações. Então, em 2023, é um primeiro caminho, ou seja, a avaliação psicológica obrigatória passa a ser para todos os militares. Ainda estamos em construção, porque, inicialmente, é apenas um pequeno questionário, então, nós estamos incentivando, construindo isso, para que a gente quebre alguns paradigas, para que, realmente, os militares, possam, a partir de alguns detalhes, de alguns pontos, procurar o seu apoio de suporte psicológico. Então, essa estratégia de busca ativa da saúde dos militares, mental, com a finalidade, sim, de identificar previamente, por meio de análise de instrumentos psicológicos, como eu disse aqui, um questionário devidamente instruído, fatores de risco e necessidade de acompanhamento. Então, muitos dos militares que, em si, já têm o seu apoio, a gente faz a busca ativa e inicia ali aquele suporte adequado e a busca do seu treinamento, do seu tratamento. Vigilância da saúde, está sendo desenvolvido um painel de monitoramento de saúde, no formato Power BI, que é um formato já muito conhecido, para que a gente tenha essa noção. e seminários temáticos. E aí nós temos essa foto que está sendo mostrada, é exatamente essa reunião que eu disse, os profissionais da saúde mental do bombeiro, com os militares que atuam no grupo operacional de atendimento ao suicídio. Nós tivemos o portário lá dizer que a diretriz do comando é estarmos aproveitando esses estudos e focando também internamente para que a gente faça os diagnósticos. E aí, diversas outras atividades, como seminários específicos, Dia do Homem e outros, Congressos de Saúde dos Militares, que foi especial a participação importante de todos da saúde do bombeiro. Temos programado, já ao longo desses quase um ano e meio, diversas atividades, em especial, com meio de videoconferência, e aí estão dois, Setembro Amarelo e Janeiro Branco. Teríamos, inclusive, um programado, uma audiência recente, e já com a programação antecipada, mas por questões até de compreensão daquilo que precisava ser, fizemos o adiamento, você sabe muito bem disso, mas dizemos que nós sempre temos isso programado ao longo de pelo menos um ano, um ano e meio das suas atividades. O suporte psicológico, a ideia é sempre ter um acionamento da equipe de psicologia, e aí, volto a dizer que nós temos a inserção dos três psicólogos no concurso, é justamente para fazer essa recomposição, a disponibilização de atendimento psicológico e psiquiátrico da rede orgânica, o que é natural e normal, e a avaliação da capacidade laborativa e ajustamento funcional. Nesse ano, nesse recorte feito, nós temos até agora, gostaríamos que fosse zero, mas apenas um registro de um militar que foi acometido pelo suicídio, na cidade de Ouro Preto, em fevereiro de 2024. Com relação ao assédio sexual e moral, também não deixa de ser uma preocupação do comando, nós temos duas vertentes. A primeira é a instrução aos docentes da academia, que são eles que têm ali o contato direto com os alunos que vão ser replicados ao longo das nossas unidades. Então, anualmente, nós fazemos a instrução para os professores da academia sobre o assédio sexual e moral. Então, aí tem uma foto mostrando a palestra de conscientização para os docentes da academia sobre o tema prevenção de assédio sexual e moral no ambiente acadêmico, onde nós identificamos que realmente precisa ser disseminado para que seja replicado nas diversas unidades. E, da outra vertente, é, sim, o nosso plano de integridade, que a corrigidoria desenvolve, e aí, da mesma forma, a nossa corrigidoria faz a sua presença, a sua orientação aos diversos militares, em especial aos novos integrantes da instituição, mostrando todos os aspectos. Então, demonstra aí a questão da integridade. Criamos, já há algum tempo, um e-mail que pode ser utilizado como ferramenta, meramente para orientação e acolhimento. A ideia é que a gente tenha isso como fomento. Estamos ainda em caráter de experimentação dessa fonte, mas é uma criação importante. Da mesma forma, como tivemos no Carnaval, orientação essa para a nossa tropa, orientamos a nossa tropa com relação a, no que diz respeito às questões do assédio, então, são cartilhinhas que foram entregues aos militares. E os diversos documentos institucionais, nosso plano de integridade, cartilhas da corrigidoria, os nossos painéis no nosso portal, então, tem aí os dois na parte direita do nosso vídeo, falando sobre assédio sexual, importunação, comporte sempre dentro da legalidade, são banners informativos que a gente disponibiliza e está sempre em acompanhamento. Então, com relação ao período citado, nós temos aí os registros de manifestações. Assédio moral foram nove, assédio sexual três, e abuso de autoridade um, todos na nossa corrigidoria. Isso demandou, ou tem demandado, estamos em fase, processos apuratórios. Então, desde levantamentos iniciais, alguns se transformam em IPM, alguns levantamentos em sindicantes administrativas, alguns já são iniciados por RIP, então, nós temos 11 em andamento, seis arquivados e um em quadramento. Por mais que possa ser ainda um número que seja pequeno, mas entendemos que talvez seja um caminho de prevenção extremamente importante. No que diz respeito ao planejamento, viaturas e aquisições nós tivemos aí no período colocado. Hoje, viaturas de combate a incêndio, nós temos 160 e no período dito foram sete adquiridas. Viaturas de prevenção e vistoria, essas utilizadas pelo sistema de serviço contra incêndio e pânico, de vistoria de liberação. Quatro, salvamento florestal, que é uma modalidade importante que nós temos trazido para nós, duas, salvamento, que são as caminhonetes mais específicas, 87, motos operacionais de primeira resposta, aquisição 6, transporte de tropa 13, viaturas de resgate, em especial com aporte de emendas no que diz respeito à saúde, 74, isso deu uma reformulada, ou uma revigorada na tropa de unidade de resgate muito grande, e outras diversas, como viaturas menores, 9. No que diz respeito à aquisição, então, para investimento na instituição, no ano requerido ou no período requerido, nós temos cerca de 13 milhões, 14 milhões, vou arredondar, e as fontes das mais diversas, créditos ordinários, emendas estaduais e federais, TDCOs, convênios municipais e TAC. Especificamente, orgânico, é 10% disso, deputado, é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil, foi do Tesouro do Estado. Todas as demais, todo o valor adicional é proveniente ou de emendas, ou de TACs, ou de outras fontes específicas. Comandante, só um minutinho, nessa temática aí, o senhor está exibindo a aquisição... Isso? Isso, investimento. Já a aquisição de equipamentos operacionais. Isso. São 13 milhões, 578 mil, 411 reais e 70 centavos, não é isso? Isso. Desse valor, qual foi o investimento do Estado? 1 milhão e 200. O restante... 270, para ser mais exato. Restante todos com captação externa, seja emendas estaduais, federais, TDCOs, TACs, convênios com municípios... Ok, pode continuar. E todos, isso, a captação prevista para o ano deve chegar em torno de quase 60 milhões. Dos 60 milhões, apenas 1 milhão e 270 orgânico, ou seja, do Tesouro do Estado. Porque temos viaturas, então, outras aquisições dessa forma. 4.925 bombeiros atualmente possuem EPI, então, a gente pode afirmar que toda a nossa tropa operacional dispõe do equipamento de proteção individual, então, isso é importante. Claro que, isso aí eu posso dizer, às vezes, a gente tem um mais utilizado, outro menos utilizado, isso é pela demanda que vai chegando à instituição. Mas, hoje, toda a tropa operacional, ela dispõe do seu EPI, especial do EPI de combate a incêndio, esse que está sendo demonstrado aí. Mas tivemos a aquisição de 543 capacetes, 193 conjuntos especiais e 443 botas. No que diz respeito ao planejamento, já é bem conhecido, hoje nós temos 6 comandos operacionais, um comando especializado, que fica aqui em Belo Horizonte, 14 batalhões, sendo 12 operacionais e 2 especializados, que é o Batalhão de Operações Aéreas e o Batalhão de Emergências Ambientais e Desastres, e 5 companhias independentes. Então, essa é a nossa divisão em termos do Estado, de uma forma geral. O plano de comando, que é a nossa referência em termos de planejamento, ela, no Eixo Suporte 2, traz o aumento da resiliência em desastres, que é hoje um foco importante para a nossa instituição, em especial no ciclo completo de proteção e defesa civil, vem trazendo, o fomento às operacionizações das CompDECs, que são os contatos mais direto das unidades com os municípios, e capacitações em proteção e defesa civil. Então, o plano de comando, já nas suas últimas vertentes, em especial nessa quinta edição mostrada, vem trazendo isso como fomento. No que diz respeito ao planejamento anual de operações e eventos, já há algum tempo, desde 2019 e 2020, a gente já traz um planejamento de quantos eventos, ou quais os eventos vão ocorrer ao longo do ano. Então, esse é o planejamento que mostra quais são as atividades previstas para o ano, e, para cada grande situação, nós temos um plano específico, como é o caso do plano de preparação e resposta no período que é bienal, que ele pega, normalmente, o final de um ano e o início do outro, 2023 e 2024, que já se encerrou. Então, esse plano propôs estabelecer as diretrizes para as diversas atuações no período chuvoso, para que a gente pudesse, então, fazer o ciclo completo de proteção e defesa civil nessas duas vertentes. A GRD, que é a gestão de risco e desastre, que são aspectos específicos que nós fazemos para prevenção, para preparação, realmente, para que possamos atuar, e o GD, que é a gestão de desastre, que é a atuação especificamente quando as situações ocorrem. E nós vamos ver que vai haver um equilíbrio, em especial numérico. Na atuação, na resposta, nós temos mais de 1 milhão e 500 mil registros de ocorrência ao longo do período de 2015 e 2024, período escolhido esse especificamente do nosso plano de comando, que se deu de 2015, e um hiato desses anos específicos. Da mesma forma, a prevenção, a preparação, praticamente, ali, 50%, 1 milhão e 400 mil registros. E fizemos um recorte, e esse é importante, que a gente traga, que, opa, voltando aqui, que, ao longo dos anos, em especial nos bienes de 2015, ano a ano, nós temos aumentado as atividades de prevenção. Temos mantido o número de registros em resposta, mas temos aumentado a prevenção, o que entendemos ser importante, principalmente para a minimização de desgastes importantes que vamos ter nesse período. O planejamento também se dá nas ações de gestão de risco, e aí, vistorias em costas, dessa forma, vistorias em áreas vulneráveis, em inundação, enchentes, e também há ações em barragens, e a gente faz um trabalho conjunto, com a SEMAD e outros órgãos, para que a gente consiga, realmente, se antecipar, e orientações às comunidades em áreas de risco, só é muito importante que a gente atue. Então, fazemos também e atuamos junto às diversas comunidades municipais com a elaboração dos planos de contingência e o mapeamento de áreas de risco, inclusive com aplicativos específicos, que nós vamos mostrar rapidamente aqui. O desenvolvimento dos núcleos comunitários, é onde a situação acontece, que é nos municípios, então, a gente ajuda a fomentar isso, e temos um aplicativo que inicialmente foi desenvolvido pela SEMIG, mas nos permite hoje inserir temáticas dentro desse aplicativo que são extremamente importantes para não só informar o cidadão, mas que a gente possa ter aí uma base de planejamento importante para a atuação, que é o PROX. Aí tem o QR Code, quem sentir a vontade pode baixar e manusear, tem várias informações importantes, inclusive outros órgãos vão fazer parte dessa atuação. da mesma forma como nós temos equipes que a gente forma para o período de estiagem, nós desenvolvemos já há dois anos os NACs, que são os núcleos de atenção de chuva. São militares que têm um treinamento específico e esses militares são deslocados para as diversas demandas ao longo do Estado. Então, hoje nós temos mais de 119 militares com formação específica e que vão fazer os diversos atendimentos nas diversas localidades, como a gente fala, são equipes de força-tarefa. Eles vão para atuar em qualquer área do Estado com treinamento, com capacitação específica. Trouxemos também rapidamente, como estamos nele, a questão das ações do período de estiagem, a gente vê que há uma evolução do número de ocorrências em especial de incêndios, em vegetação, em lote vago, então a demanda é crescente. Até o presente momento nós temos 13 mil registros, mas saímos de 6 mil, estamos basicamente com 16 a 20 mil ocorrências ano neste período que vai de junho até outubro, novembro. Uma novidade, já era uma demanda antiga da instituição, conseguimos essa situação, porque já atuamos, o decreto 48.767, ele passa para a instituição, passa para o Corpo de Bombeiros, a coordenação operacional de todos os parques estaduais, todas as áreas de conservação estaduais, que hoje são 95, então nós vamos ter uma atuação de coordenação dessas áreas a partir desse ano de 2024, claro que estamos operacionalizando isso, vamos ver como é que vai acontecer, e a ideia é que a gente fomente, em especial, a partir do ano que vem. Então, a coordenação operacional de todas essas áreas, além de todos os demais incêndios que possam ocorrer no Estado, também é de nossa responsabilidade. Então, assumimos a coordenação operacional em 2024, com as obrigações de coordenação à prevenção e combate a incêndios florestais, contratação e capacitação de brigadistas, passa a ser, então, responsabilidade do Corpo de Bombeiros, contratação de veículos, aeronaves e equipamentos. Então, essa gestão operacional, ela passa a partir de 2024, ou já está conosco, a partir desse ano, para essas atividades. No que diz respeito à estratégia operacional para esses períodos, nós temos três especificamente, são operações programadas, estamos, inclusive, fazendo diversos planejamentos para operações em parques, como coxagem, bão, etc. Os OKRs, que são metas mais rápidas que a gente busca nas diversas unidades, especificamente com diretriz do próprio comando, que é o OKR Top Down. Então, a gente dá a diretriz e a unidade, ela vai se desenvolvendo com essa atividade e fazendo parte, sim, do sistema de meio ambiente, que é o sistema de coordenação estadual. E desenvolvemos, já com essa responsabilidade, o plano de prevenção quando é incêndio florestal, unidades de conservação, cujo foco, especificamente, são essas 95 unidades cuja atuação nós vamos fazer de forma mais efetiva. Não que não fazíamos, vamos fazer de forma mais efetiva e assumindo a coordenação destas atividades. Da mesma forma, isso já é um pouco mais antigo, com cinco, seis anos, criamos também equipes dentro das unidades chamadas NIF, são os Núcleos de Incêndio Florestal. Eles, normalmente, são, é um por unidade, grande unidade, batalhão e companhia independente, 119 militares, sempre com oficial à frente, que eles funcionam como se fosse força-tarefa nas diversas atuações que fazemos. Os treinamentos, e aí, os treinamentos internos, em 2023 nós tivemos 4.088 militares que passaram para o treinamento profissional básico, em 2024 até o presente momento, quase 900, isso demonstra, naquelas ações aqui na nossa lateral, as temáticas, seja, salvamento em altura, salvamento terrestre, o APH, treinamento físico, tiro, então, o nosso treinamento está praticamente abarcando toda a nossa tropa, então, isso é importante, e a ideia é que a gente feche esse bienio aí, com toda a tropa, dentro da característica que foi planejada, com os treinamentos desenvolvidos. com relação à formação, já indo para a parte final, nós tivemos, no período, colocados 78 discentes do CFO, e temos a grata surpresa e a grata satisfação de sermos acionados por outros estados, então, temos bombeiros do Espírito Santo, alunos do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Roraima, que estão em formação, ou formaram recentemente, no nosso CFO, isso é motivo de orgulho, 39 discentes do CHO, curso de habilitação, CFS, que é um curso para nós de extrema importância, a gente mantém, independente da dificuldade que nós temos de terceiro sargento, mas nós procuramos ter pelo menos uma média de 30 discentes ano, e já há 3, 4 anos, com pelo menos um ou dois especialistas, que era um pedido muito antigo que tínhamos, porque justamente não tínhamos as vagas. E o CFSD, estamos ali com 377, com previsão de formatura agora dia 12 de julho, e o CAS, que é o nosso curso, é AD 112, sendo 45 discentes, e estão atualmente realizando o CAS. Esse ano, um ano que nós estamos realizando os dois cursos para os oficiais dentro da nossa academia, já fizemos isso em 2022 e 2023, mas esse ano estamos já em realização semipresencial, com períodos presenciais na academia de bombeiros e períodos à distância, em especial para desenvolvimento dos trabalhos, 30 oficiais superiores no curso de gestão estratégica e políticas públicas, nosso CGPP, ou CGESP da PM, ou CSP para outras instituições, e o curso de especialização em gestão e proteção de defesa civil, que são para capitães. Hoje nós temos, principalmente, 35, porque é a oferta que nós tivemos que fazer para aqueles que serão candidatos à promoção. E tivemos, na verdade, o curso de especialização em períodos de incêndio, que formou dia 7 de junho, com 30 oficiais. Passando, então, para a conclusão, pensando que, dentro do nosso tempo específico, o Corpo de Bombeiros tem demonstrado, sim, uma evolução constante, em especial nas diversas atuações, uma atuação proativa em busca da redução de acidentes, especialmente durante o período chuvoso, mas também no período de estiagem. Por intermédio de diversas iniciativas e estratégias, a instituição tem se empenhado em implantar, o que não é fácil, uma cultura de prevenção. E aí nós procuramos trazer, em especial, os aspectos da gestão de risco em defesa civil e da gestão de resposta. É importante. Suas ações abrangem, desde campanhas educativas e preventivas, a gente foca muito nisso, até a execução de operações de emergências eficientes, sempre visando a proteção e a segurança da população. Então, essa abordagem abrangente e adaptativa reforça o compromisso da nossa instituição em mitigar os impactos dos desastres e promover uma convivência mais segura e resiliente frente aos diversos desafios climáticos. Então, dentro do nosso tempo, era essa a nossa apresentação e me coloca à disposição para os diversos esclarecimentos que forem necessários. Obrigado, deputados. Eu que agradeço as considerações iniciais do coronel Werlon. Indago ao deputado Zella Viola, se deseja fazer alguma consideração. Senhor presidente, deputado sargento Rodrigues, agradeço aqui a oportunidade. é um prazer estar aqui, viu, comandante. A minha ponderação, minha consideração é no intuito aqui realmente de elogiar. Eu tenho tido proximidade, a gente tem tido algumas reuniões lá com o senhor, com sua equipe, e a forma como o Corpo de Bombeiros recebe a gente, e eu tenho certeza que não é só comer, com toda a sociedade, é sempre acolhedora, é atenta aos problemas, às necessidades. A gente teve, ainda no mandato da minha mãe, uma conquista grande da gente levar uma unidade para resplendor. E eu sou testemunha, assim, do trabalho de segurança, claro, que é desenvolvido lá, mas o trabalho social que toda unidade desenvolve. Eu falo que o senhor já era fã da unidade, conhecendo ela mais de perto, a gente vê como o trabalho do Corpo de Bombeiros é essencial no ponto de vista de trazer segurança, de trazer qualidade de vida para as pessoas, de cuidado social, e o ganho que aquela região teve é inestimável. Não tem uma pessoa do município que eu acho e da região que não elogie o cuidado de todos os agentes que trabalham ali naquela unidade. eu costumo falar que o problema é que os vizinhos costumam ficar muito enciumados de resplendor e da atuação que tem ali. E a gente conversando, a gente sabe da demanda extensa que temos no Estado de pulverizar, de chegar com a atuação do Corpo de Bombeiros na maior quantidade de municípios possível. A gente sabe que isso esbarra muitas vezes em critérios de planejamento, de orçamento, que não estão de forma direta ligado ao senhor, mas a sua sensibilidade de olhar para as regiões. Eu lembro que toda vez que a gente chega ali para levar uma demanda de atuação, eu fico muito impressionado com o conhecimento que você tem do mapa do Estado, das cidades que precisam da atuação mais direcionada do Corpo de Bombeiros. Existe planejamento para o crescimento da atuação do Corpo de Bombeiros e a gente fica muito orgulhoso de ter no comando da pasta alguém tão capacitado, preparado, o senhor e toda a equipe. Quando a gente tem ali na região um incêndio ou alguma coisa, às vezes de logística até difícil, de deslocamento de muitas horas, a gente ouve a notícia, tivemos um incêndio em Central de Minas, assim que eu soube da notícia, liguei para o comandante para o comando ali da região e eles já tinham deslocado a tropa e foi quase que imediatamente que a gente soube da notícia. Então, a gente vê um cuidado, uma presteza, apesar das dificuldades de logística que a gente precisa trabalhar juntos, eu me coloco aqui mais uma vez à disposição de ser parceiro no crescimento dessa instituição tão essencial. Eu falo que quem conhece de perto o trabalho de vocês não tem como não elogiar e eu falo que faça aqui esse relato verdadeiro mesmo, não é distante disso. Eu sou realmente grande admirador do trabalho de vocês, coloco aqui essa questão de que a gente precisa do crescimento do efetivo, de levar o Corpo de Bombeiros para o maior número de municípios possíveis, sei que não passa diretamente pelo comando tudo isso, me coloco aqui à disposição, parabenizo novamente pelo trabalho e quero aqui deixar, acompanhe mais o Corpo de Bombeiros, as ações deles, porque é motivo de orgulho para Minas Gerais nas questões das tragédias, toda assistência que vocês têm dado. Eu acho que aqui começa a ficar redundante a minha fala, mas eu não poderia deixar de dizer que nessa casa tem um grupo de admiradores do trabalho dos senhores. muito obrigado. Agradecemos as palavras do Lúcio, colega deputado Zé Laviola. Uma pena, deputado Zé Laviola, que o governador não ouve V. Exª. O governador podia ouvir V. Exª e tudo aquilo que V. Exª disse hoje pela par da manhã em relação à nossa instituição Polícia Militar e à nossa instituição Corpo de Bombeiros, pelos valorosos serviços prestados e poder reconhecer tudo aquilo que as instituições Polícia Militar e Bombeiros Militar fazem no dia a dia. Eu concordo com tudo que V. Exª disse. Não retiro nenhuma palavra que V. Exª disse em relação à instituição Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Agora, nesse momento, com a prestação de contas aqui da instituição Bombeiros Militar, com o seu comandante-geral, o coronel Erlon. Mas é uma pena. Mas V. Exª pode dar uma contribuição valiosíssima lá na CCJ no momento que a gente foi discutir a questão do IPSM. Talvez V. Exª não tenha a lembrança como eu tenho por ser integrante dessas instituições. No dia 25 de janeiro de 2019, nós tivemos o rompimento da barragem Brumadinho. No dia 26 do sábado, eu estava lá e o meu assessor, o sargento da reserva Juarez Gomes, que é meu contemporâneo ainda, de Batalhão Rotam. Lá estivemos e vimos os estragos. E essa instituição que V. Exª acabou de elogiar e a outra que V. Exª elogiou na parte da manhã foram instituições imprescindíveis que o Estado lançou mão. O bombeiro militar ficou mais de mil dias, dia e noite, naquela barragem. Eu sei o tamanho do estrago, Laviola, porque eu fui o autor da comissão parlamentar de inquérito. Nós colhemos 74 assinaturas para instalar aquela CPI. Nós ouvimos a polícia militar, ouvimos o bombeiro. E a gente sabe da grandiosidade. ontem ocupei a tribuna para falar daquele famigerado projeto que estava lá ontem falando sobre as vítimas de violência do Estado e eu trouxe a lembrança do famoso Maio Vermelho onde 55 agentes foram mortos covardemente pelo PCC em São Paulo no ano de 2006. Dentre eles, bombeiros, militares. Bombeiros, bombeiros militares que o único lema, o único lema que eles têm, Zé Laviola, chama-se salvar. É a única frase que eles entoram com força, com energia, mas, acima de tudo, com muita empatia pelo próximo, pelo cidadão e pelos próprios animais, como a gente vê os resgates que foram feitos lá em Brumadinho. Então, a pena que o governador do Novo não consegue enxergar aquilo que nós enxergamos no dia a dia. Talvez é porque ele esteja muito trancado em uma sala distante da realidade e não consegue. É por isso que ele, quando encontra com os servidores, sai correndo e não encara o servidor de perto. Mas eu quero aqui dizer que V. Exª tem razão em tudo que V. Exª falou. o bombeiro militar é uma instituição. E, olha, bombeiros é a instituição mais querida e respeitada no mundo. Não é aqui no Brasil. porque a polícia ainda tem um problema. A polícia prende, salva de uma vítima e desagrada uma outra parte, que é a mãe do criminoso, é o pai, a família do criminoso. é desagradada quando a polícia prende em flagrante o criminoso. Mas o bombeiro, não. Bombeira salva todo mundo. Todo mundo. Por isso que o lema é salvar. Mas a gente... Eu espero que V. Exª possa contribuir muito. Porque, enquanto eles estavam lá, os militares do bombeiro, mais de mil dias enfiados dentro de uma lama tóxica, lá em Brumadinho, em qualquer caso e em qualquer circunstância, é o Instituto de Proteção Social dos Militares que vai amparar e dar essa retaguarda. Porque é assim que é feito o nosso IPSM, fundado em 1911 pelo grupo de sargento da Cavalaria. Então, quando V. Exª for proferir o voto de V. Exª na CCJ e em plenário, lembra dessas valiosas instituições e, especialmente, do nosso IPSM. Ele é a retaguarda. É ele que faz o bombeiro ir lá para resplendor, lá na divisa do leste do Estado, servir, proteger e amparar. Vou dar um exemplo. V. Exª, eu tenho duas datas de aniversário. V. Exª não sabe disso, não. Vou contar para V. Exª. A primeira data de aniversário que eu tenho é de 30 de maio de 1964, data que eu nasci. E a segunda é 7 de setembro de 2013. Onde nós tivemos o acidente, ali depois do trevo de Pirapatos, ligando, cerca de 8 km depois daquele distrito de Juscelino, com o bicheque ali. E, mais uma vez, quem estava lá passou a correr e salvar? Polícia Militar e Bombeiro Militar. Feito um apelo ao comandante-geral do Bombeiro, falou, olha, as distâncias do Noroeste do Estado são longínquas. Eu senti isso na própria pele, porque o Noroeste tem os maiores municípios, o município de João Pinheiro, só para a V. Exª ter uma noção de dimensão geográfica, cabe pelo menos 50 Belo Horizonte dentro. o tamanho é o município. Nós temos distrito distante da sede, 90 km, distância da sede que é João Pinheiro. Eu fui socorrido até João Pinheiro. E o Bombeiro teve que sair de Patos de Minas. Patos de Minas. Agora não, né, comandante? Agora nós temos a tranquilidade de falar, olha, João Pinheiro tem Bombeiro, Paracatu tem Bombeiro, Unaí tem Bombeiro. Então, eu poderia ficar aqui até horas relatando aquilo que a gente tem de melhor, que são os homens e mulheres dessa nossa instituição Bombeiro Militar. Uma pena que o líder de governo deu uma saidinha numa fala tão propícia, mas eu vou aguardar a volta dele. É o tipo de fala que eu não me canso de poder falar, aproveitando aqui a chegada do líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, a quem eu agradeço a presença. Mas eu espero muito que, Suas Excelências, os deputados, pensem muito, porque retirar, retirar 14,5 da contribuição patronal quebra o IPSM, destrói o IPSM. E eu falo com muita tristeza, sabe por quê, Laviola? Nem o governo do PT teve essa ousadia. Nem o governo do PT teve essa ousadia de fazer isso com o nosso Instituto. Querer retirar dele a contribuição patronal de 16 para 1,5. E, além do mais, na contramão e ainda enfiar a goela abaixo mais 3% de alíquota da saúde. Então, eu espero que o senhor, o deputado Carlos Henrique, o deputado João Magalhães, sejam, realmente, lembrem-se do bombeiro militar, mas lembrem-se olhando lá para Brumadinho, eles enfiados na lama. Lembrem-se que mesmo com o efetivo pequeno, atendendo a ordem do governador, foi socorrer os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, os nossos compatriotas. Lembrem-se do bombeiro nos momentos de agruras, nos momentos que eles estão dentro do incêndio florestal, que o comandante acabou de dizer aqui, que assumiu agora definitivamente, através do decreto, a coordenação e tudo que diz respeito aos parques florestais que eu anotei aqui. Parques florestais, é, comandante, o senhor acabou de assumir uma missão mais ampla ainda, e nós não temos o efetivo necessário. Então, tem hora que o deputado, deputado Zella Viola, ele precisa também, mesmo sendo deputado da base de governo, do partido de apoio ao governo, ele precisa dizer ao governo, olha, o senhor não está aqui na outra ponta para ouvir o outro lado. O senhor não sai do gabinete do senhor e vai lá para ver se eles estavam no meio da lama, no meio do incêndio, como que eles foram socorrer, porque ele não sai, porque o governador não faz isso. Mas os deputados vão. Diferentemente do governador, o deputado vai. O senhor vai lá na região do senhor, e roda aquela ponta todinha do leste ali e sabe o quanto é difícil. Então, é necessário que os senhores também tenham essa atenção, porque quando a gente fala, parece que é porque é um deputado que defende a classe, ele é 100%, o mandato dele é entregue 100% à classe, parece que não vale. Parece que as palavras da gente não chegam com aquela mesma atenção que deveria. mas é muito bom essa prestação de contas, porque a gente aqui pode não só ver o que está sendo prestado de conta, ver o serviço prestado, a amplitude do portfólio que a instituição oferece para o cidadão e a dedicação, a entrega que esses militares do Bombeiro fazem. Comandante, feito essas considerações, porque eu não poderia perder aqui o princípio da oportunidade, vamos primeiro à questão do investimento. Eu só queria, eu não sei se o senhor trouxe, foi só aquele dado mesmo, mas a questão do investimento. É aqueles 13 milhões que nós tivemos de 1 milhão 270 mil do governo do Estado e os outros cerca de 12 milhões e 300, se a minha cabeça aqui não está aproximada, os outros foi de convênio, de emendas parlamentares, é isso mesmo, comandante? Só para... Bom, só fazendo um recorte para o senhor, em termos de custeio no ano de 2023, ou seja, para combustível, diárias, etc., 50 milhões, custeio do... Executivo, não é isso? Executivo, Tesouro do Estado. 2024, 63 milhões previsto, estamos ainda em execução. Isso 2023, 24, 63 milhões. 63 milhões previsto. Previsto em execução. No que diz respeito a investimento, 2023 foram 58 milhões, dos quais aproximadamente 2 milhões com recurso do Tesouro. Ah, espera aí, espera aí, dos 58 milhões, 2 milhões com recurso do Tesouro. O resto são emendas, etc. Certo. Para 2024, previsão, 66 milhões, dos quais 1 milhão e 277 com recurso único, exclusivamente, do Tesouro. 1 milhão? 1 milhão e 270. A previsão. E de onde vem esses outros, comandante? 64 e alguma coisa? Emendas federais, emendas estaduais, tax, tax, convênios e outras transferências. Ok. Foi bom, deputada? chegar. Agradecemos a presença dos colegas deputadas Beatriz Serqueira. Acabei de fazer a pergunta aqui ao comandante sobre o rubrico investimento e custeio. Custeio, comandante, 50 milhões veio do governo do Estado? Custeio, sim. Nós estamos falando de diárias, manutenção, viaturas. Investimento, deputada Beatriz. 58 milhões em 2023, 2 milhões do Tesouro. De 58 milhões, 2 do Tesouro do Estado. O restante de emendas parlamentares, estaduais, União, transferência da União, convênios, tax. Investimento previsto para 2024, 66 milhões, 1 milhão 277 mil do Tesouro. Por que eu tenho dado muita ênfase para isso? É porque a gente sabe que nós, parlamentares estaduais e federais, nós temos aportado. Eu mesmo devo ter uma... Aliás, a minha contribuição para o bombeiro aqui é maior do que... Deputado Beatriz, olha que dado importante. O investimento previsto para 2024, dos 66 milhões previstos no orçamento para o bombeiro em 2024, para investimento, 1 milhão 277 mil é do Tesouro do Estado. 1 milhão 277 mil. Eu não sei se a doutora Laura deve estar acompanhando, certamente está. Eu vou pedir a ela que mande, que mande aqui para mim. Rodrigues, posso te interromper só com uma pergunta? Só para acrescentar? A pergunta é para mim ou para o comandante? Pode ser... Ok. Direcionada ao presidente da produção e por tabela o comandante pode responder. Fique à vontade. Se o acordo de Mariana, de Brumadinho, de Brumadinho, qual o valor recebido pelo Corpo de Bombeiros? Essa pergunta é simples. Essa pergunta, de V. Exª, é assim simples. E eu, quando faço aqui, é porque eu quero que me seja dito o que o governo, o governo do Estado. O acordo de Mariana não vem do Tesouro do Estado, assim como as outras transferências. O acordo envolveu o governo do Estado? É óbvio que tem que envolver o governo do Estado. O governo do Estado envolveu a Assembleia, envolveu o Ministério Público, Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça. Mas pode falar, comandante, pode responder, o deputado, os valores, o assalto. Em relação ao acordo de Brumadinho, foram 250 milhões, 190 e poucos, logo no primeiro aspecto do projeto, dos quais nós adquirimos a Academia de Bombeiros, 130, e mais uma suplementação de 45 milhões o ano passado. Então, 250 milhões do acordo Brumadinho. Mariana, a previsão de apresentação de projetos é um bilhão. Respondido. Continua do mesmo jeito a inércia do Poder Executivo em tratar com a deferência aquelas instituições que realmente deveriam ser tratadas com o devido investimento. Então, quer dizer que, se não acontece a tragédia, se 272 pessoas não morressem, talvez o bombeiro continuasse a míngua, como outras instituições têm continuado a míngua, não só o bombeiro, mas as instituições, polícia militar, polícia civil, que também estão recebendo emendas, emendas parlamentares que estão sendo socorridas por emendas parlamentares. Essa é a realidade. Eu praticamente fiz o mesmo valor de emenda que o governador, com a caneta dele, o governador, com a obrigação dele, que a obrigação, eu não faço parte do Executivo, não fiz. Então, assim, será que nós precisamos esperar que morra 19 em Mariana e 272 lá em Brumadinho, para que o governo possa fazer? Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Mas eu conto, deputado Carlos Henrique, com vossa excelência, é para que a gente possa ter, por par de vossa excelência, enquanto líder da maioria, e eu já disse isso aqui para o deputado Laviola, a atenção e o carinho e a compreensão para que não se faça o que o governo pretende fazer no PL 2239, que é a destruição, pelo menos é o que estava na proposta até o presente momento, que é a destruição da única retaguarda dos policiais e bombeiros militares. porque o governo, o deputado, mesmo o deputado da base, ele pode e deve contrapor também o governo. Talvez não, igual a um deputado, igual a mim, que tem uma independência e que age no mandato, independente de qual o governo seja, de forma muito focada na defesa de classe, e independente. mas pode e deve contrapor o governo e falar, olha, vocês estão fazendo, vocês vão quebrar o IPSM. De uma contribuição patronal de 16%, você reduzir para 1,5%, quebra, destrói. E, caso a V. Exª não saiba, ficará pior do que o IPSM. Isso não sou eu que estou falando, não. As próprias instituições se manifestam, já manifestaram isso para o próprio governo. e é muito triste, porque é aquilo, o governo do PT não teve essa ousadia que o governo do Novo teve em avançar para cima do IPSM. O governo do PT não fez isso, porque o governo do Novo quer se contrapor muito ao governo do PT e, infelizmente, teve a ousadia de fazer isso com a instituição. Comandante, feito essas considerações em relação à questão de investimento, que ficou clara para a gente, nós ainda temos uma questão dos projetos de prevenção, combate a incêndio. O senhor pode me dizer daquelas 35 unidades que ainda não possuem, como está o andamento e também da questão da autorização da Agência Nacional de Petróleo, as unidades que têm postos de abastecimento. Como é que anda esse problema do Corpo de Bombeiros, que também é um problema grave e a gente precisa ter uma solução? O senhor tem a palavra. Deputado, com relação aos projetos de segurança com a incêndio de pâncreas, a pergunta foi direcionada às unidades do Corpo de Bombeiros. Isso, é. Hoje, de todas as unidades, 90% delas já estão com os projetos apresentados no sistema. Hoje, nós temos apenas sete, e não mais 35, que não possuem ainda nenhum registro no nosso sistema. São mais de cento, e o número eu posso encaminhar para o senhor de forma efetiva, porque eu não trouxe aqui, mas são mais de cento e poucas que já têm. Ou o AVCB, cerca de 40, 45, e essas outras, cujo projeto já está em andamento ou inserido no sistema, apenas sete, hoje, unidades, não tem nenhuma, mas nós já temos, inclusive, muitas delas, tendo em vista porque são unidades mais antigas, que vão necessitar de uma intervenção de engenharia. Então, aí o projeto vai demorar um pouco. Então, a nossa perspectiva é que, no final de 2024, 70%, 80% das nossas unidades, portas de saída, terão um AVCB. E teremos um tempo para regularizar as demais. Com relação à Agência Nacional do Petróleo, eu acho que é a pergunta do senhor, diz respeito aos nossos POCs. Isso. Nós temos, hoje, praticamente, as unidades do interior e da capital com a situação, se não é sob controle, em regularização. Eu pediria ao senhor que a gente encaminhasse esse dado em momento oportuno. eu vou pedir ao senhor que atualize essas informações, já que a gente fez através de um requerimento de pedido de informação, mas isso já tem mais de, parece que uns, seis ou oito meses, aproximadamente, e a gente gostaria de ter. Comandante, nós vamos realizar uma audiência pública, e me parece que também na Comissão de Administração Pública, também será feita, uma audiência para tratar das questões dos elevadores, porque aquilo ali é uma questão de defesa civil. Defesa civil é afeto a esta comissão. A gente viu o posicionamento do governo, a gente viu o governo baixando um decreto. A pergunta é, o bombeiro, obviamente, foi chamado para aquela situação lá do prédio lá da cidade administrativa, daqueles dois prédios lá onde há o problema colocado. O laudo que o bombeiro emitiu à época, comandante, o senhor lembra a data que foi especificamente o laudo emitido pelo Corpo de Bombeiros atestando aquela situação dos prédios ali, acho que é o Minas e o Gerais, o senhor lembra a data que esse laudo foi emitido pelo Corpo de Bombeiros? Eu tenho que buscar na memória, deputado. Nós fizemos, a partir do momento da ciência que tivemos, nós pedimos uma equipe que fizesse uma vistoria, essa vistoria à questão de segurança contra incêndio e pânico, então nós não entramos no aspecto de engenharia e ali o laudo que nós emitimos, não vou nem dizer laudo, do relatório que nós emitimos, eu levanto o dado, acredito que vai chegar dentro em breve aqui, foi especificamente no desrespeito à segurança das pessoas que iriam utilizar os elevadores, mas assim que tiver eu passo para o senhor a data exata. que foi a secretária Luísa. Ok. Agora não está mais, agora está licenciada. Comandante, esse laudo que o senhor está falando, eu estou falando lá quando os prédios foram erguidos e entraram em funcionamento, não é isso que eu não estou falando? O bombeiro foi chamado. Não é a situação dos elevadores? É. Sim. Vai ser. Durante esses últimos cinco anos e meio, de 2019 para cá, já até por ter um pedido, o requerimento estará em plenário brevemente, já conversei com o presidente da Assembleia, para que também seja encaminhado, e nós vamos reforçar isso aqui na Assembleia Fiscalista, seja encaminhado para a Comissão de Segurança Pública por parte do bombeiro militar, o laudo ou documento equivalente, como o senhor colocou aí, que pode ser um relatório do bombeiro, de 2019 até o presente momento, houve laudo nesse período, houve esse relatório nesse período, e se houve, o senhor sabe quando que ele foi emitido? Deputado, com relação a qualquer outro tipo de intervenção, não houve nenhum laudo, relatório, a não ser as vistorias normais por questões de AVCB, em que isso é tratado com a intendência. então não houve para especificamente outra intervenção, nenhum tipo de laudo ou relatório, pelo menos do meu conhecimento, que tenha sido emitido para qualquer outra circunstância, a não ser especificamente nesse caso dos elevadores. E agora, recentemente, quando o problema foi detectado pelo governo do Estado e ganhado a publicidade, o bombeiro foi chamado para se manifestar sobre o assunto e emitiu algum documento, algum relatório? agora, recente? Não, nós fomos chamados para participar do processo de decisão, no intuito de qual seria a melhor decisão, mas tudo foi em função de laudos periciais, primeiro um laudo contratado pelo governo e depois o laudo específico da Polícia Civil, que determinou exatamente ali a necessidade de intervenção estrutural na caixa dos elevadores. E sim, o bombeiro foi chamado, participamos em uma reunião e concordamos realmente com aquela decisão que seria da interdição dos elevadores. Comandante, o governo, através do decreto, facilitou a participação dos trabalhadores lá no prédio, dos servidores civis de ter a opção de ir ou não ou ficar no teletrabalho. e aos militares do bombeiro? Como é que ficou essa situação? O procedimento foi igual? A mesma situação valeu para os militares do bombeiro? Ou qual foi a orientação que foi dada pelo comando em relação àquele decreto que o governo baixou? O decreto não se aplicou aos militares e, no caso específico do Corpo de Bombeiros, nós emitimos vários documentos, memorandos sequenciais, da qual, inicialmente, teríamos a escala presencial, e isso depois, principalmente, com a questão trabalhista envolvendo a questão da faxina, que, legalmente, só até o terceiro andar, e aí, nesse momento, até que fosse feita a readequação, nós fizemos uma escala diferenciada, de um turno diferenciado, e hoje estamos totalmente realocados no terceiro e segundo andar, desculpa, no segundo e no primeiro andar. Então, estamos cumprindo rigorosamente o que está definido. Então, nós não temos militares nem no oitavo, nem no sétimo e nem no quinto. Ok. Deputada Beatriz Serqueira, V. Exª deseja fazer alguma intervenção? É, desejo. V. Exª tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde, comandante. Boa tarde a toda a equipe que está aqui. Eu, na verdade, eu tinha dois questionamentos que me motivaram a participar aqui da Assembleia Fiscaliza da Segurança Pública. O primeiro é já abordado pelo deputado, presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, que é exatamente sobre o laudo para a cidade administrativa. eu e o deputado professor Clayton realizamos essa semana, essa semana, uma audiência pública na comissão de administração pública e ficamos bastante insatisfeitos, primeiro, com a ausência da defesa civil, que convidada não compareceu, e, segundo, com as respostas genéricas que foram apresentadas. E aí eu estava resgatando aqui a memória, o celular às vezes atrapalha, mas às vezes ajuda, exatamente, tanto que a imprensa fez exatamente noticiou, cidade administrativa funciona sem alvarados bombeiros desde a inauguração. E aí aqui a imprensa, é uma matéria do Jornal Tempo, ela é de maio desse ano, e aí aqui ainda resgata, a cidade administrativa, ela tem uma circulação de 8 mil pessoas, cerca de 8 mil trabalhadores lá, fora toda a movimentação própria do atendimento daquilo que é prestado de serviço ali na cidade administrativa. Como é que a cidade administrativa funcionou esse período todo sem o alvará? É algo que não deveria ter um... ser questionado? Desde a sua fundação, na verdade. Então, é algo que vem de bastante tempo. Se eu puder contribuir nessa... Sobre essa situação, é possível um prédio com a dimensão... Prédios, desculpa, com a dimensão da cidade administrativa funcionarem sem alvará por tanto tempo? Não é necessário, não tem responsabilidades que precisam ser cobradas? Então, o ponto que eu queria abordar era da própria cidade administrativa. O segundo ponto, eu vi a apresentação que o senhor fez, que vai ficar disponível para todas as pessoas, a respeito do trabalho, do corpo de bombeiros, e vi também que, então, nós temos um déficit. Déficit que a gente luta bastante aqui na Assembleia para que ele seja enfrentado pelo governo do Estado com a realização de mais concursos públicos. O déficit hoje é de 24%, não é isso? 24,82%. Aqui a gente faz a batalha para a realização de concursos, nomeações. Eu acho que a situação do Rio Grande do Sul, tragédias, elas precisam nos ensinar, porque, senão, a gente vai repetir, gente. Nós temos as nossas próprias tragédias criminosas, como o cumprimento de duas barragens, uma em 2015 e outra em 2019, 300 pessoas assassinadas, duas bacias completamente comprometidas. E, lá no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul passava, até aquele momento, por um processo muito semelhante ao que se quer fazer em Minas Gerais, da adesão ao regime de recuperação fiscal, da discussão do equilíbrio fiscal e, portanto, a diminuição do investimento público, não realização de concursos públicos, reformas administrativas retirando direitos, reformas... Nós estamos enfrentando a pauta da tentativa de alterar o IPSENG e o IPSM, que são direitos dos servidores. Então, o Rio Grande do Sul passava por essa agenda. quando enfrentou essa tragédia. E, lá, a imprensa mesmo foi noticiando, profissionais foram identificando como é que o poder público errou ao não investir no serviço público. Então, a falta de manutenção, não ter tido uma agilidade em respostas quando, das primeiras, das enchentes anteriores e inundações anteriores, que, se não me engano, foram de setembro do ano passado, e como que isso custou ao povo do Rio Grande do Sul, o que está custando, de tanta dor, de morte, de uma reconstrução necessária. Mas teve ali uma ausência de investimento no serviço público. Bem, então, estou fazendo todo esse contexto para dizer do quão é importante que nós cuidemos desse déficit. porque quem chegou lá em Brumadinho foram vocês. A Defesa Civil, foi a Defensoria Pública, foi o Estado que chegou. Quem investigou foi o Estado. Quem depois acolheu essas famílias, qual foi o equipamento público que acolheu essas famílias? A escola pública. Então, a importância de a gente superar esse déficit. Então, minha segunda questão é exatamente isso. Qual é o planejamento para que nós superemos esse déficit? Ou, na avaliação do governo, não se pretende superar esse déficit, pretende-se conviver com esse déficit. Quero lembrar que esse déficit, ele vai ser responsável pelo adoecimento. porque, se tem 24% a menos, tem alguém trabalhando a mais. Tem alguém que está sendo cobrado a mais porque tem 24% a menos pessoal. Então, o adoecimento, o adoecimento físico, o adoecimento mental. O exercício da profissão não é um exercício qualquer. Então, a minha segunda questão é essa. E eu quero ainda fundamentar mais a minha questão porque nós estamos diante de algo que veio para ficar, que são eventos extremos. Eventos extremos em Minas Gerais nos colocam em uma situação de alerta em relação às barragens que nós temos, que várias já deveriam ter sido descomissionadas, mas negligenciou-se o prazo final de 2022 e agora tem-se um novo prazo. eu convivi com uma situação, deputado, sargento Rodrigues, de inclusive acolher em audiência pública uma comunidade que conviveu com risco da pilha de estéreo atingir a comunidade e ela desapareceria. E essa era uma informação que a Vale negligenciou por três anos. Ou seja, nós estamos constantemente em situações que podem gerar risco às nossas comunidades. E como é que nós vamos atender situações que precisam de outras respostas do poder público se o Estado não enfrentar esse déficit? Estou dizendo de todos os meus exemplos, eles estão caminhando para o mesmo lugar. Como é que nós vamos superar o déficit de profissionais para que eles consigam, para que o Estado consiga atender aquilo que é cada vez mais presente na nossa vida? Que são os eventos extremos. Nós vamos enfrentar isso no segundo semestre. Como nós enfrentaremos? Aí, quando a pessoa perder a casa, a família perder o ente querido, a comunidade perder a família, resultado de outro rompimento, de um desmoronamento, a gente vai alegar problemas fiscais, limites da lei de responsabilidade fiscal, por não termos preventivamente, porque eu vi na apresentação do senhor a questão das barragens. Então, como é que nós vamos atuar em relação a isso? Então, minha primeira pergunta é sobre o laudo na cidade administrativa. Minha segunda pergunta é qual é o planejamento para enfrentar esse déficit existente que, desde que eu estou como deputada, desde 2019, ele existe. Eu me lembro durante a CPI em que nós investigamos o crime da Vale. Nós abordamos essa questão. A minha terceira questão diz exatamente como é que nós estamos, do ponto de vista do corpo de bombeiros nos reorganizando para enfrentar esses eventos extremos no nosso estado. E a minha quarta questão diz respeito a uma incompreensão que eu tenho. nós temos um déficit hoje no corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros tem uma atividade finalística importantíssima. Por que a gente se misturou educação e corpo de bombeiros? Eu estou falando das escolas cívico-militares, que, no modelo estadual, quando, a nível federal, houve uma desmobilização desse modelo, o governo do estado, aqui em Minas, decidiu continuar. E decidiu continuar sobre a responsabilidade do corpo de bombeiros. Não foi? Foi. Qual é o balanço que a instituição tem a respeito desse modelo aqui do estado? Quantos profissionais são disponibilizados para esse modelo que o governador escolheu aqui para o estado? quantos profissionais são deslocados para exercer uma função em uma outra pasta, que é a pasta da educação? Então, eu queria também, se eu pudesse abordar, mas eu gostaria que o senhor compreendesse que é um ponto de vista crítico, porque eu acho que a escola tem como instituição a competência de cumprir a sua função. Da mesma forma que eu, como professora, não acho que tenho que, em um corpo de bombeiros, em um quartel, para tentar desenvolver a função daquela instituição. Mas entraram na nossa instituição para tentar cumprir uma função que a escola consegue cumprir. Se ela tiver as ferramentas adequadas e necessárias, os salários corretos, o investimento correto, ela consegue cumprir. Ela não precisa que uma instituição entre dentro dela. da mesma forma que a escola não tem o direito de entrar em outra instituição. Então, são esses quatro pontos. Eu fui muito detalhe. O mandante, o senhor tem a palavra. Detalhei bastante. Eu peço desculpas, presidente, não fui muito objetiva. Mas também só estamos nós aqui fiscalizando. Nós temos hora para a outra. Deputada, agradeço. Só temos nós aqui. Mas tem que abrir às 15 horas. Eu sei. Agradeço as abordagens. se me esquecer, a senhora vai me lembrando. Vamos primeiro do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros na cidade administrativa. Acho que é o primeiro ponto. Bom, primeiro que foi um grande empreendimento e desde o início, lá atrás, houveram ou existe projeto que foi elaborado. Mas ele nunca foi aprovado e nunca foi executado da forma como foi aprovado. Ou não caminhou dessa forma. me estão respondendo. A cidade administrativa, tirando o prédio Alterosas, que é um prédio, o último prédio a ser construído, esse sim, esse ele tem alto de vistoria, ele está totalmente regular. Os demais prédios, o prédio de Minas Gerais, ele não possui AVCB, e aí, por uma questão única, exclusivamente, da própria execução dos projetos, especificamente. Desde 2019, 2019, nós nos reunimos e já fizemos uma proposição de um cronograma para que isso fosse regularizado. A coisa foi caminhando, e o ano passado também da mesma forma, e a ideia era que, acordado entre nós, bombeiros, e a Intendência, isso a legislação permite, que a gente faça um cronograma para que esse cronograma vá sendo executado para que haja regularização. Então, a ideia é que, a partir do momento que os prédios forem sendo submetidos a intervenções, como é o caso do prédio Tiradentes, ele já está em processo de intervenção, então, a gente acredita que nesse processo de intervenção haverá regularização desse prédio, e depois seguirão os demais prédios. Mas a pergunta da senhora foi, tem alguma isenção? Não, não existe. Os prédios, não tendo AVCB, eles se encontram, de acordo com a legislação de segurança contra o incêndio de pânico, irregulares. Porém, o que minimiza toda a questão da cidade administrativa? Ela possui, isso nós já fizemos diversas vistorias, diversos sistemas preventivos. Tem sistema de hidrantes, tem extintores, tem rotas de fuga, então, tem situações que não nos permite ou não nos leva a concluir um risco iminente, então, é possível que a cidade administrativa funcione sem uma interdição que é uma intervenção mais drástica da instituição. Então, ou seja, respondendo diretamente, os prédios Minas Gerais, Tiradentes e os demais, Tirano Alterosos, com relação à segurança contra o incêndio de pânico, estão irregulares, então, isso é fato, mas não são impeditivos de funcionamento por nenhum tipo de benefício, outra questão, única exclusivamente porque eles dispõem de sistemas preventivos que, como vários outros prédios públicos, nós temos no estado, inclusive diversas escolas, hospitais, então, isso já, e a gente tem feito um processo realmente de tentativa de regularização. Respondido a essa pergunta? Com relação ao déficit, bom, o déficit da instituição, ele é 24,82 com relação à lei do efetivo. Então, hoje nós temos uma lei que ela fixa o nosso efetivo em 8 mil. desses 8 mil, nós só podemos chegar a 6.112 por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então, o nosso déficit real por questões de impeditivas é de 1,6. Realmente, no que diz respeito à lei da necessidade, vai dar 25%. E eu acho que a pergunta da senhora foi o que nós estamos fazendo para tentar mitigar isso. Primeiro, é romper a barreira de 6.112. Nós já tivemos esse ano uma autorização de contratação de 150 civis para a nossa administração. Isso vai possibilitar, a partir de julho, agosto e setembro, de que aproximadamente 100 a 150 militares sejam realocados do serviço administrativo para o serviço operacional. Então, é um ganho de mais 150. Vamos tramitar, em breve, já está formatado junto ao governo, a lei dos militares temporários. Então, com isso, nós vamos poder ter um acréscimo de até 50% do nosso efetivo de militares temporários que vão atuar na questão operacional e administrativa são aqueles semelhantes às forças armadas. Eles ficam, eles são contratados com o custo do máximo de 8 anos nas diversas especialidades. Então, nós vamos poder ter isso de forma a recompor. Só intervindo, comandante, só para acrescentar. Para que o combatente, o de carreira, sirva à população mais próxima. Então, são funções que podem ser deixadas para eles, temporárias, e o combatente, aqueles que estavam lá em Brumadinho, isso vai todo para atender a população. Então, com relação a esse déficit, e, obviamente, que a gente pensa em apresentar o mais breve possível a possibilidade de romper os 6.112, porque hoje isso nos impede, eu falei na última Assembleia Fiscalista, o deputado vai se lembrar, hoje nós estamos impedidos de expandir. o bombeiro hoje não pode se expandir, porque nós não temos efetivo para crescer. Então, essas duas questões, civis, contratados, já temos 150, possibilidade de militares temporários, hoje nós temos um programa na instituição que são as brigadas municipais, a gente aloca alguns militares junto a municípios com menos de 30 mil, que a gente tem a coordenação desses brigadistas, vai nos possibilitar ter uma expansão mais efetiva. eu acho que são essas três e a outra escola cívico-militar. A questão das barragens, como é que barragens, eventos extremos, como é que nós estamos nos organizando? Hoje nós temos um planejamento anual que a gente trabalha muito com força-tarefa, igual a gente fez para o Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter eventos, a gente chama de extremos climáticos em qualquer parte do Estado, a gente mobiliza equipes e essas equipes vão atuar diretamente. Esse ano, inclusive, nós vamos fazer no final do ano um encontro com toda a comunidade de bombeiros, cujo tema é eventos climáticos, para que a gente fortaleça essas forças-tarefa e consigamos deslocar de forma mais efetiva para os diversos cantos do Estado. Com relação às barragens, a gente faz já, junto com a SEMAD, com outros órgãos, a monitorização, a vistoria, o acompanhamento, para que, caso tenhamos algum problema, a gente faz da mesma forma. Faz por força-tarefa, desloca militares para fazer a atenção. Então, é um planejamento anual a esse respeito. Respondido? O senhor poderia nos dar uma tranquilidade, uma segurança, uma situação de alerta em relação a esse acompanhamento que vocês fazem das barragens? Eu justifico, comandante, porque eu procuro fazer as perguntas antes, porque essa é a nossa função aqui, enquanto parlamentar, e essa é a função do Estado. Agir depois que a tragédia, o crime acontece, e aí nós vamos ficar na contenção de danos. Mas nós temos condições, a exemplo do que outros lugares já viveram, de nos anteciparmos. Então, a minha pergunta é antes, para que dê tempo de a gente conseguir resolver aquilo que precisa ser resolvido. E eu tenho muitas dificuldades. O governo vem aqui, eu fiz uma audiência na Comissão de Meio Ambiente a respeito, com respostas genéricas. E a sociedade tem o direito de saber também. Então, se o senhor tem informações, o acompanhamento que é feito, se algo hoje preocupa a instituição e que, portanto, merece um alerta. Bom, com relação aos níveis de alerta, a gente apenas recebe também as informações. Então, nós somos os detentores da informação e temos que atuar. Então, nós participamos de operações conjuntas para verificar junto com os órgãos competentes. Então, a pergunta da senhora nos preocupa sempre que nós temos barragens ainda a ser comissionada, ela é preocupante. Então, assim, com mais de 400 barragens, exatamente, eu não sei, porque esse número não é nosso, quantas ainda não foram descomissionadas, mas ainda faltam algumas, para dizer, bastante, e que toda barragem que ela não foi descomissionada ainda, ela gera risco. Então, eu, como integrante da instituição, digo para a senhora, qualquer barragem que ela ainda não foi descomissionada e tem a característica da mesma lá do córrego de feijão, que é por barramentos, ela oferece risco, sim, por isso que ela precisa ser monitorada. Mas esse monitoramento técnico não é por nossa parte, então, a gente também é detentor da informação. Ok? Tem mais um último ponto, não é? A senhora me perguntou sobre as escolas cívico-militares. Bom, primeiro que eu até entendo que foi uma oportunidade para nós, deputada. Por que eu estou dizendo isso? Porque já há muito tempo a gente entende que nós deveríamos ter uma aproximação, porque nós temos vários assuntos que a instituição já gostaria de trazer para as escolas preventivamente. Foi apenas uma questão de oportunidade quando eu fui consultado e o número de profissionais são mínimos, hoje nós estamos apenas nove, são nove escolas no Estado, dessas nove nós temos um coordenador apenas ainda em cada uma, estamos avaliando o processo, mas o nosso modelo é diferente do modelo que estava então sendo executado. Nós vamos entrar com assuntos específicos de prevenção, segurança e que não atrapalhem de forma nenhuma o aspecto pedagógico das diversas escolas. Então, assim, queria deixar a senhora bem tranquila e gostaria, caso tenha alguma situação específica que possa nos trazer para que a gente possa trabalhar isso de forma conjunta. Ok? Agradecemos. as contribuições aqui dadas. Indago ao deputado Laviola, se deseja fazer mais alguma consideração. Tranquilo? Deputada Beatriz, podemos? Comandante, apenas uma, duas últimas questões aqui, só para a gente encerrar, já que nós temos aqui a polícia civil que vai estar aqui às 15 horas, a gente vai ser breve. com relação, porque essa preocupação que a deputada Beatriz levantou, vai ser sempre uma preocupação nossa aqui, tem sido. Tem dois pontos aqui que a gente tem monitorado constantemente. Custeio, investimento na instituição e efetivo que tem sido um problema gravíssimo. Quem sabe aí os combateres temporários, os militares temporários, possam vir aí uma solução. porque em que pese, deputada Beatriz, ter aqui um cômputo geral de 24,82, mas quando a gente vai lá no déficit mais detalhados de soldados, por exemplo, é de 54%. De cabos, 13,55. De terceiro sargento, 40,08. Ou seja, a base da instituição, aquela que realmente leva o serviço à ponta da linha, vamos dizer assim, o déficit é muito grande. Há uma necessidade enorme de cobrir, porque se a gente vê o todo, é uma coisa, mas o nível gerencial, estratégico, ele tem déficit? Tem. Mas a ponta da linha, quem leva o serviço para a população, nós temos um déficit muito maior. E isso é óbvio, tem sido objeto de muita insistência e cobrança nossa, porque isso leva à sobrecarga de trabalho. E a sobrecarga de trabalho leva a adoecimento mental e físico. E muitas vezes, a cobrança de bater meta leva também ao assédio moral. Então, essa é uma grande preocupação. Então, comandante, e que está intrinsecamente ligado, por exemplo, no cumprimento da carga horária, que é tema que dá nosso questionamento. a carga horária está sendo respeitada conforme determina a Lei Complementar 168, no seu artigo 15, ela está sendo respeitada. E essa questão de diária, nós temos algum problema no bombeiro com o pagamento integral das diárias? São essas duas questões finais, comandante, que eu gostaria que o senhor pudesse nos esclarecer. Obrigado, deputado. Recordando alguns pontos, se o senhor me permite, a data do laudo que o senhor perguntou é 20 de novembro de 2023, e caminharei para o senhor, com a gentileza, 20 de novembro de 2023. Ao deputado Zé Laviola, com respeito a resplendor, o senhor fez a menção, eu queria só destacar que, apesar de ser uma unidade pequena, a gente exerce lá projetos sociais, como o Programa de Desenvolvimento da Natação e Bombeiro Mirim, que é aquele lá nas escolas, e até o momento desde a sua inauguração até agora, 18 mil ocorrências atendidas para a unidade daquela envergadura. Com relação a carga horária, deputado, claro que nós temos um ou outro ponto que a gente sempre tem atenção e recomenda as atuações devidas, uma ou outra unidade, a gente toma a ciência e dá a recomendação, o senhor mesmo já nos apresentou algumas demandas, já estamos adotando as providências, mas, a meu entender, a meu conhecimento, nós temos, sim, débitos de carga horária, mas estão sendo cumpridos de acordo com a possibilidade e sem nenhum problema a meu ponto de vista. Com relação às diárias, da mesma forma, as nossas diárias operacionais estão sendo tranquilamente equacionadas, pagas, nós não temos problemas nenhum de pagamento e eu me lembro, eu me lembro, não, participei efetivamente há três anos atrás, de recomendações que as diárias para todos os militares da instituição, elas são prioridades em relação a outras despesas. Então, hoje, talvez por questões até de tempo, mas a maioria dos nossos militares, se não recebe antecipado, está praticamente na diligência, o militar consegue receber a sua diária. Mas lá também tem um tal de fracionar diária, zero vínculo de cinco, cinquenta, tem isso também lá? Essa prática? Tem, sim, senhor. Essa prática é o seguinte, quando nós temos alojamentos e estadia para o deslocamento do militar, a gente paga zero e vinte e cinco, que é por custeio da alimentação, mas isso só para diárias administrativas. Mas essa é uma prática muito pequena na instituição. Então, por exemplo, o militar, ele vai para uma palestra em Brasília. Lá ele, isso nós temos diversos casos, vai lá, ele tem hotel, tem alimentação, então a gente paga o zero e vinte e cinco, que é para ele se alimentar do deslocamento dele na ida e na volta. Isso é a nossa prática. Fora isso, nós temos apenas para uma questão de economia, no caso até desse próprio comandante, a gente faz arbitragem para determinados custos, em especial de oficiais. Mas lá não tem coronel recebendo 700 e tantos mil de diária lá em três anos, não é, comandante? Eu desconheço, na verdade, eu posso afirmar que não. Não é o caso da PM, o coronel Lázaro esteve em Brasília há muito tempo, lá recebeu mais de 700 e tantos mil de diária, mas em compensação falta o dinheiro para pagar as diárias integrais aqui para os militares. Obrigado, comandante, obrigado aos parlamentares, o presidente agradece inclusive a presença da colega deputada Amanda Teixeira, que aqui se faz presente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares do convocado, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Daqui a pouco, às 15 horas, abriremos a reunião para tratar dos assuntos da Assembleia Fiscalista Polícia Civil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.